Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para o nosso vídeo de hoje pessoal de promoções de fogões do Magazine Luiza espero que vocês gostem pessoal das promoções, se gostarem deixa aquele like e inscrevam-se, muito obrigada e vamos para o vídeo vamos começar gente, por essa opção de fogão de quatro bocas da Smalltech na cor branca com acendimento automático pessoal topazio, estava R$ 1.120 e agora está saindo por R$ 882,55 gente, no Pix e agora gente, vamos conferir as próximas promoções R$ 882,55 gente, no Pix R$ 882,55 gente, no Pix R$ 882,55 gente, no Pix e se gostem pessoal de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like de vocês muito obrigada gente e vamos conferir as próximas promoções R$ 882,55 gente, no Pix 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 e se estiveram gostando desse vídeo, não percam o tempo E inscrevam-se no meu canal Que aqui você compartilha pesquisa de preços Variedade, deixa o like de vocês Muito obrigada, gente E vamos para as próximas ofertas Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 Se vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje Se gostaram, deixa aquele like e inscrevam-se Muito obrigada e até mais!